Salve, salve nação Tricolor! Meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem, maravilhoso com vocês. E hoje aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo nós vamos falar da atualização sobre o Pablo, né? Sobre a situação do Pablo, que está muito perto da gente se levar do Pablo. Fica ligadinho aí. Vamos falar também de Vitor Bueno, que está seguindo o mesmo caminho. E vamos mostrar aqui a apresentação do Rafinha, né? A apresentação aqui nós vamos ver em imagem e em som e também com as palavras de Júlio Casares. Então acompanhe o vídeo aí até o final que você vai ficar por dentro. Claro que a entrevista não é completa, a gente cortou e botou só as palavras mais importantes. Ficou bacana, você acompanha aí até o final. E você que não é inscrito aqui no canal ainda, já aperta esse botãozinho primeiro para se inscrever. Vem fazer parte do canal, aperta a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos. Temos vídeos todos os dias trazendo notícias do nosso Tricolor. Toda sexta-feira temos live ao vivo para nós trocar aquela resenha. E cada 50 inscritos a gente solteia uma caneca ao vivo na sexta-feira. Agora, sexta-feira já sai uma caneca porque nós passemos de 650, que era a meta. Agora, se nós atingir 700, vai sair duas caneca sexta-feira. Se nós atingir antes da live, 700 pessoas no canal, vai ser duas caneca do canal, né? Para vocês. E vamos que vamos para o vídeo. Não liguei a lâmpada hoje porque está muito quente, senão não ia aguentar aqui no estúdio, né? Estudo fechado, então está muito quente. Então a iluminação não está aquela, tudo que está quente demais aqui, né? E eu já quero começar com vocês sobre Pabllo, né? Pabllo não, Vitor Bueno. Vou começar com o Vitor Bueno. Que Vitor Bueno já está treinando separado, tá? Não faz parte dos planos do São Paulo. E o empresário dele já entrou em contato com o São Paulo para eles entrarem em uma rescisão amigável. Nos mesmo molde do Pabllo. Para o que eu falei, eu já tinha falado isso aqui, né? Que isso aí já vem do Daniel Alves, isso aí está se tornando uma bola de neve, né? Então vai ser dos mesmos moldes. Ele quer receber o que tem, de atrasado, tudo dele. E libera o que teria de resto de contrato para receber. Só que nesse caso, o Vitor Bueno, ele está sendo negado aqui no mercado, né? Principalmente no mercado brasileiro. Ele não tem clubes interessados nele. Estão entendendo? Ele teve uma sondagem de um clube do Japão, mas não foi podido levar adiante por causa do protocolo, né? Está fechada a fronteira lá, né? Para os brasileiros, não pode entrar, né? Por causa desse vírus que está por aí, né? Então, a gente não pode falar o nome aqui, né? Vocês sabem aí o que está acontecendo. Então, a situação dele é essa, tá? E nos próximos dias pode estar resolvendo isso. Vamos lá. Já não se esquece de se inscrever e deixar aquele like e o comentário de vocês, tá? O palpite, a opinião de vocês, é que volga, é o que faz tocar o canal. Então, não é a minha opinião que é soberana. Vocês já sabem. Vocês que comandam o canal, né? Então, deixa a opinião de vocês aí. Vamos lá, o Pablo. O Pablo. O Pablo está com a situação. São Paulo está praticamente fechado essa rescisão de contrato, tá? O São Paulo está estudando a forma de pagamento para apresentar para o Pablo e o pai dele e o staff do Pablo, tá? Para aí eles entrarem em acordo e assinar essa rescisão de contrato e o Atlético Paranaense está na espera. Só que isso aí eu já tinha falado mais ou menos que seria isso, né? Ia rolar isso aí. Só que tem um fato aqui das palavras do Pablo, tá? justificando a não resposta ao Ceará, tá? Ele não respondeu no dia primeiro porque ele achou que ia ser inconveniente num feriado, dia primeiro, falar sobre serviço, sobre plano, mudança da família de estado. Daí ele não quis conversar, olha só o Miguel. Só que a família não ia querer ir para o Ceará porque ia ter que mudar de estado. vai pegando aí, tá? Não queriam mudar de estado. E esse negócio ia ser muito bom para o São Paulo pois ele ia dar uma porcentagem pelo meu passe, o São Paulo que pertence ao São Paulo por um empréstimo e ia pagar o meu salário inteiro. Isso ia ser muito bom para o São Paulo querendo dizer que para ele não, tá? Agora ele quer a rescisão, o São Paulo pagando e ele indo de graça para o Atlético Paraná. Claro, ele vai recuperar esses 15 milhões em salário, a parte que vai ficar de passe para ele, tudo isso, tá? Você está entendendo? Então quer dizer que não cola muito isso aí, tá? Ele só pensou no benefício para ele. Se São Paulo se livrar de algum prejuízo, não está bom. Então isso aí é torcedor? Não, não é. Não é. Então hoje você vai ver aqui a entrevista do Rafinha também falando que é torcedor, tá? Esses jogadores que chegam falando que é torcedor do São Paulo é os que eu mais sou cabreiro, tá? Então, para não chamar o de mentiroso. Então eu fiz essa montagem, botei aqui as palavras certinhas, tá? Do Rafinha, primeiro Júlio Casares, né? Vai falar aí que o São Paulo está se recuperando financeiramente, por isso que eu já guardei também esse pedaço porque a gente fala que diz que a gente é mentiroso. Então você fica ligadinho agora na entrevista. No final eu volto com a minha opinião, né? Para a gente se despedir. Então fica aí com Júlio Casares e com a apresentação do Rafinha e algumas palavras do Rafinha. Fica ligadinho aí. Está trabalhando com muita energia, com muita força. Quero agradecer também o gesto gentil de grupo do Luan que cedeu a camisa número 13 para essa grande referência. O Luan que também é um grande valor da nossa base revelada em Cotia. Quero também aproveitar, e vocês conhecem, a dinâmica do futebol brasileiro. Esse atleta veio em condições diferentes do que estava envolvido no projeto e sabendo o que representa esse momento São Paulo. E nessa linha eu quero agradecer o titular da área de futebol pela eficiência, o Carlos Belmonte, e seus companheiros, nossos companheiros, diretor executivo Rui Costa, coordenador de futebol, Muricy Ramalho, e os adjuntos, Chapecó e Nelsinho. Também é um momento de grande comemoração. Os ônibus que arrecadaram alimentos, roupas e água aos nossos semelhantes da Bahia estão chegando agora, no sul da Bahia. Já temos depois imagens nas redes sociais, onde, por volta de 180 toneladas, chegaram na Bahia, fruto de um trabalho onde o São Paulo abriu o Portão 1 através da Diretoria de Responsabilidade Social para que você e todos nós pudéssemos doar. E ali não tem time de futebol, tem o time da solidariedade. E eu quero agradecer a todos os torcedores, inclusive aqueles de outros clubes, porque é assim que se faz uma marca vitoriosa, dentro e fora do campo. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema central, para que depois a coletiva caminhe com naturalidade. Hoje vamos apresentar o Rafinha. Não precisamos falar o que é o Rafinha, o mundo conhece. O Rafinha é uma estrela do mundo, um jogador campeão, por onde passou, deixou um legado esportivo extraordinário e era um sonho do São Paulo. Eu vi uma foto dele quando criança com a camisa do São Paulo. E isso mostra o quanto o São Paulo é importante na vida das pessoas. Outro dia, falando com um ex-atleta de um outro clube, ele nos elogiou sobre as grandes contratações que o São Paulo fez. O São Paulo, surpreendentemente para alguns, para nós não, trabalhou muito no segundo semestre para tentar reforçar e trazer ao São Paulo grandes atletas dentro das condições não só econômicas do São Paulo, mas do futebol brasileiro, que nós esperamos que comece a crescer. Até porque, como eu sempre digo, o São Paulo está em franca recuperação financeira e de gestão. É o primeiro ano de um mandato, temos dois pela frente e vamos trabalhar nesse sentido. Eu queria, antes de passar a camisa oficial do Rafinha, passar um presente que um dos patrocinadores nos entregaram, a VR, entregando aqui para o Rafinha, é um presente apenas de um dos patrocinadores. e eu quero parabenizar o Marco de São Paulo que cresceu quatro vezes em receita em referência ao exercício anterior, mesmo com pandemia, e todos sabem o efeito que isso traz no mercado e na questão econômica. Então, vamos fazer a entrega dessa camisa. Aqui está o nosso manto sagrado, vamos fazer a foto e deixar o Rafinha à vontade com você. Vamos lá, Rafinha, primeiro esse lado. Vamos iniciar a entrevista coletiva do lateral-direito Rafinha. Rafinha, como você está agora isolado no ambiente, pode ficar à vontade para tirar a máscara e vamos então dar início à entrevista coletiva. Primeira pergunta do repórter Edgar Alencar da TV Globo. Rafinha, boa tarde, boa tarde a todos aqui. Ainda num clima de janeiro, então, feliz ano novo, sucesso, mais esse desafio da sua carreira. O presidente usou duas vezes a palavra referência, você chega com essa condição, claro, e a minha pergunta é sobre expectativas e lacunas do clube. Você chega para uma posição da lateral-direita, que teve recentemente Daniel Alves, mas também no meio-campo, é uma posição que o torcedor entende como uma carência ainda, uma situação a ser resolvida. E uma outra situação que é muito aberta no São Paulo, a carência de jogadores atuantes, líderes, falantes. Minha pergunta é o quanto você chega com essa consciência e até mais, o quanto isso já foi colocado para você diretamente nesse pouco tempo aí de grupo, pelo Rogério Cine, pela comissão técnica e pelo grupo. Mais uma vez, feliz ano novo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelas palavras, bom ano para você também, espero que seja um ano maravilhoso para nós. e claro, já sou um jogador experiente, já estou há muito tempo na estrada e claro que a gente chega num grande clube como o São Paulo, que é um clube que eu sou torcedor desde criança, claro, realizando o sonho de jogar aqui também, com a atenção de somar, de ajudar, claro, por onde passei, graças a Deus fiz grandes trabalhos e como o presidente falou, tem muitos jovens no São Paulo, muitos jogadores que vieram da base e que tem um futuro brilhante, então a gente chega também para ajudá-los, para estar sempre ali ajudando, sempre motivando eles e também nos momentos difíceis encorajá-los e claro, sempre estar ajudando à disposição do Rogério para que precisar e claro, podendo ajudar não só dentro de campo como fora também. depois dessa entrevista, né, você analisou aí, né, viu as palavras do Rafinha, agora eu quero saber a opinião de vocês e se vocês gostaram desse tipo de conteúdo que a gente já colocou antes, os gols dos meninos, só não teve uma resposta boa, eu acho que não gostaram, quem não viu, conselho dá uma olhadinha e junto com esse, vocês dizem o que vocês estão achando desse novo jeito do canal, está fazendo alguns conteúdos nem todos, vai ser na moda original, mas alguma coisa eu vou fazer assim, tá, se vocês gostam, se vocês aprovam, né, vocês estão gostando ou se não, se não estiver gostando a gente para, tá, como é que vocês vão reagir, né, sobre isso aí e o que nós tinha para hoje, está aí, mandar aquele grande salve para todos, né, salve, salve, tricolor, vamos avante, vamos acima, que é nós, tricolor, e amanhã nós estamos aí com mais notícia, se inscreve, deixa aquele like e aquele seu comentário que ajuda demais, salve, salve, tricolor, é nós. e aí, e aí, Obrigado.